Música 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 Esquiva, ninguém tem o outro, eu tenho que esquivar, eu tenho que medular Agora sim, isso, é esse movimento que tem que ser, isso aí, tá ali, esse movimento que tem que ser Aí coloca os dois esforços, os dois esforços até mostrar o serviço, viu? Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, né? Quando eu perdulo, minha mão é junto, junto com o meu, porque eu só tenho uma mão e a mão, isso aí, isso aí, isso aí Ótimo Cada pedra que eu jogo, eu posso, eu já desqueiro um pouco, fica mais rápido, ó Aí mesmo, isso aí, isso aí, isso aí, procura não ficar na corda dentro Então, eu preciso manter o centro Quem tá no centro é quem tá dominando a bruta Não é quem tá na corda Respira Quem tá no centro é quem tá no tempo Tiago tal Queixo do quarto externo, viseu fácil, treinando um pouco o outro As duas metafinhas de baixo Bom Mostra as pernas Viu que olha as pernas Se ele vai em cima e você vai ficar sentado Se ele vai fazer mágoa Eu vou tomar água E aí Viu que você vai fazer? Vamos lá 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 Aperta o queixo Aperta o queixo Fecha a guarda Fecha a guarda Fecha a guarda Vamos lá 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 Olha o que está tudo sendo, rapaz Olha o que está tudo sendo Opa, certinho Opa, certinho Olha o que está tudo sendo 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 Olha o que está tudo sendo